Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou aí em live sempre que possível lá na StreamCraft Então mano, não esquece o link aqui na descrição, o primeiro link é pra você poder entrar lá, fazer parte da comunidade da StreamCraft É claro, o segundo link é pra você poder entrar no nosso Discord oficial Duas coisas importantíssimas, os dois links estão aqui na descrição Valeiro, gift card, torneios, muitos emotes e é claro, promoções pra vocês Então vai lá, não esquece, clica aí no link e antes, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, outro dia aí que passou, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Galera, eu estou aqui no meu Instagram e hoje chegou o dia, até coloquei aqui Chegou o dia de dar o resultado pra galera do que eu fiz lá no Instagram Se você não segue ainda lá no Instagram, o Instagram está postando aqui embaixo também Arroba Bruno Clash, pra você poder participar de todas as promoções Ganhar a gift card e é claro, participar do deck da galera Qual será o deck que a galera fez com que eu usasse hoje no vídeo E galera, eu vou mostrar pra vocês agora, vou compartilhar pra vocês o resultado Entre a pesquisa que eu botei lá no Instagram E que você pode participar na próxima O linkzinho que eu estou falando pra vocês, eu passo aqui embaixo Aí agora há pouco E é o seguinte, eu dei 16 cartas pra galera Eu falei, qual você prefere? Essa ou essa? E a galera foi votando Votando 8 vezes E com base nisso, eu montei um deck Eu vou mostrar pra vocês a primeira carta que eu botei pra galera votar Era P.E.K.K.A ou Lava E com 78% a P.E.K.K.A ganhou A segunda carta que eu botei pra galera escolher era Gangue de Goblins ou Mega Servo E a galera escolheu com 58% a Gangue A outra carta aqui foi Lenhador ou Dragão Infernal E a galera escolheu Lenhador com 58% A outra carta aqui foi Máquina Voadora ou Bebê Dragão E a galera escolheu com 69% o Bebê Dragão, galera Outra carta, Tornado ou Foguete, 51% para o Foguete Tem também Tronco ou Flecha, 62% a galera escolheu o Tronco E a outra carta aqui, Mineiro ou Barril, 68% escolheu o Mineiro E pra finalizar, temos Valkyria ou Bárbaros E o resultado foi 73% para a Valkyria Sendo assim, a galera do Instagram escolheu com o que eu jogasse com esse deck aqui Que eu tô mostrando pra vocês agora Que é P.E.K.K.A, Mineiro, Lenhador, Valkyria, Bebê Dragão, Gangue de Goblins, Tronco e Foguetão, galera Eu não sei se isso daí vai dar bom Mas eu quero jogar pra ver o que vai acontecer, rapaziada Bom, e você aí, quer montar um deck maluco? Quer ajudar a montar o próximo deck? Coloquem aqui embaixo 16 cartas que vocês acham que eu tenho que colocar na próxima pesquisa Escolha 16 cartas e coloca lá Golem ou Mega Cavaleiro Bruxa Sombria ou Tornado, qualquer coisa Eu vou pegar um, vou botar no Instagram E a galera vai votar E aí o que dê de resultado, eu venho aqui trazer pra vocês de novo Esse é o deck da galera 2.0, mano Isso mesmo, trabalhando junto com o Instagram, né Pra poder fazer as pesquisas Funciona muito bom, rapaziada Então vamos lá, então Com esse deck vamos jogar uma partida no multiplayer E uma partida pelo menos no grande desafio Já tem aqui, ó Multiplayer tá aqui E no grande desafio tá aqui abertão pra gente Não tem diferença porque é no nível de torneio, né Então tá tranquilão Tenho todas as cartas no nível de torneio O que pode dar diferença, sim, é no multiplayer Então vamos lá Vamos pro jogo Quero ver o que que vai dar com esse deck, mano Meu Deus do céu Partiu Procurei partida Primeira partida vai ser no multiplayer Não sei nem o que eu vou Bom, o que eu acho que vai rolar é mineiro na torre do adversário Isso daí é de lei Aliás Já vamos botar um mineirão lá, né Já vamos botar um mineirão lá pra ver o que vai acontecer O que que ele vai fazer pra defender Já fomos Hum, Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Tá, vou botar aqui meu pedrazinho aqui atrás Nossa, mano Eu vou puxar tudo aqui pro meio Tudo aqui pro meio Hum, saiu dois ali Escapou dois, hein Escapou dois ali Vamos até botar aqui uma gang Pra ajudar a destruir ali Aquele Mega Cavaleiro mais rapidamente E ver aí o que a gente com Filha da mãe, né Conseguiu ali Dar um dano naquela torre Bom, vamos recuperar a elixir aqui Não vamos gastar elixir de bobagem Vamos dar dano ali Naquela torre Um pouquinho de dano a mais ali Agora a gente tem P.E.K.K.K.A. Contra o Mega Cavaleiro dele Isso é muito bom também Bom, vamos rodar nosso tronco ali naquela torre E vamos botar, é claro, nosso mineiro ali daquele lado também Agora vamos colocar agora sim O nosso amigo Lenhador E a Valkyrie aqui Pra poder acabar com tudo ali que vem também Caraca, o príncipe dele acabou com tudo O príncipe dele acabou com tudo ali no meio Meu Deus Vamos jogar o tronco aqui Jogamos o tronco Vamos tomar dano Ah, ele congelou Ah não Ah não Aí tá de brincadeira, né Aí tá de brincation Ele levou Congelou tudo ali E levou Eu devia ter usado a P.E.K.K.K.A. Acho que já dava pra resolver tudo Bom, eu não quis usar por conta do Mega Cavaleiro Mas tá valendo, não tem problema Vamos lá Vamos ver o que dá pra fazer com esse deck Que maluco, cara Bom, vamos lá Vamos de novo com o nosso mineiro Ele não vai mais usar o Mega Cavaleiro Olha o que eu tô falando Bom, vamos fazer aqui o seguinte então Vamos começar a colocar aqui a P.E.K.K.A. E vamos ver o que dá pra fazer ali Vamos botar aqui nosso Ah não Ele colocou ali Ai mano, mas que deck é esse, hein Meu Deus, cara Meu Deus Que absurdo Vamos lá, vamos colocar aqui nossa Valkyria Que ele congelou ali Pra cavar Olha esse cara, mano Meu Deus Que brincadeira é essa Brincadeira de mau gosto, hein Não gostei dessa brincadeira dele, não Já jogou as flashes ali Não pegou em tudo Vou colocar ali agora Naquele amigo ali Meu Deus Que deck maluco O complicado de jogar nesse nível É que tem uns decks muito doidos, mano Uns decks muito doidos Que tipo, não é deck normal, tá ligado É um judício, é um judício Vou botar aqui nossa Valkyria aqui Não vai dar Já era Não tem como Impossível Olha esse deck desse cara Príncipe Horda de Servos Mega Cavaleiro Valkyria Cara, que doideira foi essa, mano Não, eu quero ver esse deck Olha esse deck, mano Meu Deus do céu Com Gelo e Fúria É realmente Uma coisa meio maluca Bom, vamos jogar Mas no Grande Desafio Que lá é tabelado Lá não tem esses decks malucos Com certeza não tem esses decks malucos Vamos lá Vamos ver como vai ser aqui No Grande Desafio Vamos ver se sai melhor, né Vamos lá Botei o Miguel lá na frente Ele não botou nada Ele ignorou Então vamos botar ali Naquela toga Se ele deixar chegar Vai dar dano Vamos ver Vamos ver o que vai ser lá Já estamos dando dano pra caramba E se vacilar Vai perder ali a torre Olha, vamos botar aqui A Valkyria Desse lado Ele clonou ali Não entendi nada O que ele fez, mano Meu Deus Não entendi nada Ele clonou ali O Golem de Gelo Não entendi nada Meu amigo doideiro Foi esse Não deu nada Não entendi nada, ó A gente pegou um louco Da cabeça Lá no multiplayer E agora um doido Da cabeça também Olha, congelou Nosso bebê dragão, mano Não, não é possível Esse Clash Royale Tá muito louco hoje, mano Meu amigo Tá uma doideira Isso aqui, galera Tá uma doideira Não tô entendendo mais nada Vamos ver Vamos ver o que dá pra fazer Vamos tentar jogar ali Dano naquela Aquela torre ali Pra tentar levar Essa torre ali Vai cair também, cara Eu não tô entendendo nada O que esse cara tá fazendo Eu não entendi nada Vamos botar aqui Vamos botar aqui nessa valquina Aqui na frente Porque acho que ele tá tão doidão Que o rapaz Ele vai deixar Nossa valquina chegar Olha lá Já foi Meu Deus O que que acontece, cara? Ele botou o leador Só tem uns caras malucos hoje, mano No Clash Royale Não tô entendendo mais nada Não entendo nada O que aconteceu Bom, mas é isso aí Vamos ver Olha, ele tá clonando tudo Eu não entendo nada Vamos jogar o tronco aqui Só pra zoar ele Já entrou com ele ali Não entendi nada Bebê dragão aqui Vou botar o leador ali pra frente E aí a gente vai partir Pra três coroas, né? Porque, cara Que coideira foi essa Da mesma forma que a gente pegou Um cara louco lá na frente Lá no multiplayer Com aquele deck maluco A gente pegou um agora também, cara Que eu não tenho muita noção não, mano Não entendi nada Já foi Essa aqui já foi Vamos jogar outro aqui No grande desafio Porque eu não entendi nada O que ele fez Ou a gente pegou um cara Zoando muito Ou ele tá fazendo a mesma coisa que eu Tá com o deck da garota dele Vai saber, né? O Tiff 3 Losh Vai saber O que ele quis com isso, mano? Não entendi nada Mas Ganhamos o primeiro No grande desafio Vamos mais uma no grande desafio Vamos ver o que vai dar, cara É complicado Provavelmente Eu iria perder aí Pra um deck De meta Ou Ter muita dificuldade Mas Esse aqui Eu não entendi nada Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A partir de agora Vamos lá Minilão lá em cima Já é um cara Um pouco mais Diferenciado Você já percebe Que o negócio é um pouco mais diferente Não é assim, né? Não é assim bagunçado É o Fênix do Família Royale Que realmente vai ser um BR Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos lá Botei o dedregão aqui Vamos conseguir Dar a dona ali E agora Vou jogar o foguetão ali De leve Só pra acabar com tudo É ali Nossa, o dragão conseguir Chegar naquela torre, né? Vai chegando naquela torre Viu como ele é mais ligeiro Esse aqui já é mais ligeiro Já tá sabendo o que tá fazendo Vamos botar aqui Nosso Vobrezinho Ele tá sabendo o que tá fazendo E eu parece que não, né? Porque pelo amor Pelo amor de Deus Vamos botar aqui Nossa válvula aqui na frente Tem que segurar ali agora Mas tá complicadinho, né? Tá complicadinho Vamos ver o que a gente faz ali Tá bem complicado Tentamos um cara um pouco mais complicadinho Ele tem X-Bow Vamos ver ali como que parece Se ele colocar X-Bow Vai ter que ser deitado ali Aquele... Aquela pecão, né? Porque é o que tem pra... Pra poder derrubar Aquela torre dele também Segurar... A P.E.K.K.A Não, a X-Bow ali Vamos ver Se colocar a gente já vem pra ela aqui Ó, vai vir com ela Já, já Pode ficar de olho Colocou Coloquei também E aí a gente agora começa, então A dar o dano aqui No bebê dragão Vamos ver como ele vai fazer agora Agora eu não sei, hein? Agora eu não sei Vamos ver Agora provavelmente A gente já acaba Colocando com aquela X-Bow dele E vai pra cima, né? Agora eu não sei Como ele vai defender ali Vou colocar aqui O meu menino aqui na frente Tá segurando ali Ah, X-Bow Ok, tá contornado Então Trabalha bastante Vamos lá Vamos vir pra se virar aí de novo Acabar com o O mago dele E bater naquela torre Vamos botar aqui a Valkyrie aqui na frente E vamos, é claro Botar ali A P.E.K.K.A Lá na frente Meus amigos Meu Deus Vamos lá Vamos tentar ver se a gente consegue subir Rapidamente ali, né? Vamos lá Volta Beleza Vamos lá Já foi Já foi Já foi Colocar até o meu menino lá na frente Mais adiantado A gente vê se a gente consegue Lutar A pequeno dano ali na Na torre também Eu tenho também O foguetão Mas Desceu ali a sua X-Bow Nossa Opa 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fechou Conseguimos aí mudar um pouquinho E agora a gente vai ver o que dá pra fazer aqui Ele vai provavelmente começar a dar foguetão Essas coisas Vamos ver como vai ser Vamos ver como vai ser Coloquei ali minhas tropas Tem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui nosso amigo Ele puxou Ele gastou lá na frente Ele gastou lá na frente Vamos ver Agora tem que ser a hora Agora tem que ser a hora Vamos ver se a gente consegue Dar o dano naquela torre Vamos lá Vamos lá De novo Ele vai começar a rodar O nosso amigo Nossa amiga bola de fogo Ainda bem que é bola de fogo Porque poderia ser uma coisa um pouco mais complicada pra gente Claro Vamos ver o que vai dar pra fazer ali Coloquei ali o mineiro lá atrás Vai já dando dano naquela torre ali também Puxando ali Ele já errou de novo A puxada De novo ele errou a puxada Gastou a bola de fogo ali Tem que gastar Tem que gastar ali Vamos começar Deixa eu ver uma coisa Quatro deles Tem aqui ó Pé-cona aqui Vamos lá de novo Eu tenho que ter colocado um pouco mais na frente Aquele mineiro aí Vamos lá Já que tá dando lado a dona naquela torre Muito bom Já colocou a bola de fogo lá na frente Não tá nem aí Já quer derrubar ali na bola de fogo Vamos ver se a gente consegue Agora Ainda não dá Ainda não dá Ainda não dá Vamos ver se a gente consegue agora Como possível Valkyria E aí a gente tem que saber se a gente consegue Com o mineiro Com o mineiro Com o mineiro Vamos lá O mineiro já foi Bola de fogo foi colocada lá Vamos ver se a gente consegue agora Bateu É vitória É vitória Conseguimos virar Depois que a gente pegou a manha do deck Qualquer deck que a gente tá jogando Conseguimos jogar contra E levar mais uma aqui No grande desafio do Clash Royale E também quem sabe jogar comigo em lives Lives que eu faço Na Streamcraft Sempre lá Jogando aí Clash Royale Fazendo torneios Também aí claro Distribuindo premiações Pra vocês Lá ao vivo Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like E é claro Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Um abraço Bye